A carreata saiu em frente à casa, onde o jovem morava. Com balões brancos, os carros seguiram pelas principais ruas de Goiânia. O sanfoneiro da dupla Racine e Rafael, que foi morto no último dia 7, e após 3 dias, esse cara já estava solto. O protesto acabou na Praça Cívica, onde parentes e amigos pediram justiça. Foi uma vida sem fada, de maneira brutal, e o cara tem que estar preso. Porque a gente, o seguinte, a justiça quer dizer para nós o que? Que a gente pode matar? É isso? Porque eu posso matar, você pode matar qualquer um que não fica preso, é isso que a justiça quer passar para a gente? Felipe Melo tinha só 20 anos. O sanfoneiro foi assassinado no início do mês, em um bar no recanto das Minas Gerais, em Goiânia. Ele era o filho mais velho da dona Lucilene. Ele tirou a vida de um cidadão de bem, entendeu? Minha família, a nossa família é grande. Não tem um bandido na minha família, nem na família do pai dele. Então a gente criou ele para o bem, aí a gente perde o filho da gente assim, o cara está solto. O cara é um bandido, ele está solto e está vivendo normal. Certeza, ele deve estar lá rindo de nós, da nossa cara, por quê? Porque a lei não protege ele, não protege a gente. O tio conta que Felipe era muito querido e estava cheio de projetos. Era um menino que aprendeu a tocar sanfone, a desenvolver o seu talento, que é coisa de Deus, que foi na folia de reis do Crimeia Leste, certo? Uma folia de reis que já tem mais de 50 anos, certo? Ele aprendeu a tocar ali, evoluiu e agora está aí nessa situação que não está mais aqui conosco, a mãe sofrendo, a gente sofrendo, certo? Sentindo a falta de um rapaz de ouro. Felipe foi assassinado quando tentava defender uma mulher que apanhava do marido no bar em que ele estava. O sanfoneiro foi ferido com uma facada, não resistiu e morreu. O suspeito chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto no dia seguinte, na audiência de custódia. Para a revolta da família, Jackson da Silva Guimarães, de 37 anos, está em casa, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Você veja bem que não temos a vida dele mais, mas eu quero o cara preso. Toda a população, a mãe dele, as familiares da mãe dele, os parentes da mãe dele, do meu lado também, os parentes do meu lado também, eu quero que ele seja preso, pelo amor de Deus. A paixão pela música, em especial pela sanfona, foi herdada do avô de Felipe, que já é falecido. Ultimamente, ele estava tocando na banda da dupla Racine e Rafael, com quem viajava nos shows em todo o país. Os artistas lamentaram a morte nas redes sociais. A família do jovem conta que vai continuar organizando protestos para que Felipe não seja só mais uma estatística da violência em Goiânia. Nós vamos incomodar, nós vamos entrar onde que for. Segunda-feira eu estou lá na porta do Ministério Público, eu quero que ele vá preso. Como eu falei, é o mínimo.